Ah, que sonho esse final de tarde aqui, amor. Gostoso, né? Ah, olhando a feirinha de mamãe, coisa gostosa, tem esse capo lindo aqui, ó. Alô, amigo de Raibordosa, temos um encontro marcado nesse dia 30 de junho, vai ser um show incrível. Vamos dançar, vamos celebrar a vida, vamos cantar banzeiro, banzeiro, banzeiro. Boa noite, Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vocês viram Rock in Rio Lisboa? Que linda a gente junta, Bahia, nesse momento tão bonito, né, de celebrar o Axé. Foi lindo, lindo, lindo Lisboa com a Ivete. Muito, muito especial. Alô, galera de Raibordosa! A gente se encontra daqui a pouco, vou direto para o palco para fazer vocês banzeirearem comigo. Todo mundo no banzeiro hoje, banzeiro, banzeiro. A cor dessa cidade rebordou eu, o mundo nessa cidade é eu, a cor dessa cidade sou eu, o mundo nessa cidade é eu. Bom, sondei muito com as palavras de Ivete. Obrigada, amiga, obrigada. A gente se encontra muitas vezes nesse palco, com certeza. E um beijo carinhoso, obrigada pelo convite. Estamos juntas. Um beijo, amada. Galera do Multishow, acompanhando aí direto para o Brasil, Rock in Rio Lisboa. Showzaço de Ivete, fez uma participação com ela, bem gostosa. Um beijo para todo mundo do Multishow. Um beijo, turma. Banzeiro, 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 é o show tri-eletro da tur nova da canção Banzeiro. Já aprenderam? Isso é uma loucura hoje, a gente dançando, brincando, hein? Show completo. No Rock in Rio eu fiz uma música, agora eu... Alô, amigos do Norte de Portugal. Hoje eu tenho um show em Raibordosa, nas festas populares. O show completo com a banda vai ser incrível. Dá uma canja lá em Lisboa, já estou voltando. Daqui a pouco eu estou no palco com você. Quanto eu tenho pra matar essa saudade, hein? Lama de Julieta e Romero. Tantas canções conhecidas aqui em Portugal e a gente vai relembrar várias delas. A gente fez uma aventura hoje, não foi amor? Hum, hein? Com as duas Lucas. Mas viemos correndo pra dar um beijinho e cantar aqui no Rock in Rio Coim Verde. Estamos voltando pra Raibordosa.